Aqui na TV Tamaú, tem um monte de coisa acontecendo aqui, a gente tá focado literalmente na campanha Mac Dia Feliz, que é o principal evento comunitário do sistema McDonald's, em que a renda líquida dos sanduíches Big Mac vai ser toda redirecionada pra cerca de 60 instituições de combate ao câncer infanto-juvenil na maioria dos estados brasileiros e também no Distrito Federal. Isso acontece, gente, desde 1988, olha só, época da nossa Constituição. Aqui no nosso estado, toda a renda vai ser revertida pra casa Donos do Amanhã. A gente preparou uma reportagem que mostra o trabalho dessa associação, que desde 2005 tem como missão oferecer mais qualidade de vida, acolhimento às crianças e também aos adolescentes em tratamento contra o câncer. Fundada em 2005, a Donos do Amanhã é uma associação sem fins lucrativos que ajuda no bem-estar de crianças e adolescentes de todo o estado da Paraíba, que estão recebendo tratamento médico contra o câncer em João Pessoa. A alimentação que fornecemos para as crianças que estão em tratamento, a cesta básica enriquecida que elas levam pra casa, juntamente com 10 latas de leite ninho e dois suplementos alimentares, atividades como aulinha de computação, pintura, que é feita através de nossas voluntárias. E as mães também recebem várias instruções de atividades, como corte e costura, crochê, entre outros. Atualmente são 200 adolescentes e crianças de 0 a 18 anos cadastrados aqui na Associação Donos do Amanhã. Mas mesmo atingindo a maioridade, eles continuam sendo acompanhados pela associação durante 5 anos. E pra fazer o cadastro é bem simples. Essas famílias têm que ter até um salário e meio de renda, a criança tem que ter o tratamento exclusivo pelo SUS e também já estar com o laudo médico, né, que comprove a doença. A estrutura do local foi planejada com brinquedoteca, uma ampla sala para convívio, refeitório, cozinha, quarto, playground, sala para atividades e banheiros adaptados. Tudo pensado para fornecer apoio material e afetivo para crianças e adolescentes assistidos pela associação, que funciona de segunda a sábado. E para seguir o caminho em prol do Bem ao Próximo, a equipe de colaboradores da associação conta com suporte de doações. Nós vivemos de doação, né, então o que as pessoas quiserem nos doar, estamos aqui de portas abertas, aceitando principalmente nesse momento tão difícil de pandemia, né, em que as doações diminuíram bastante, mas contamos com o apoio de toda a sociedade paraibana para continuar o nosso trabalho da melhor forma. Recebemos de alimentos inoperecíveis, né, a carne, frango, tudo que as crianças usam e a casa precisa para o funcionamento no seu dia a dia. E também tem a central de doações, né, que é os mensageiros, né, que ligam e que vão pegar na comodidade da casa das pessoas, caso prefiram dessa maneira. Gente, é um trabalho lindo, ininterrupto. Funciona todos os dias, um ano inteiro. Você pode ajudar a Associação Donos do Amanhã um ano todo também. Anota o telefone. Ah, Fernandinha, eu poderia ser uma doadora mensal. Fernandinha, eu não sei como é que você consegue fazer aí na sua realidade, mas faça. 3242-2710. 3242-2710. Se você quiser fazer algum tipo de doação, pode ser presencial também, você vai até a associação que fica aqui no bairro do Jaguaribe, na Avenida Capitão José Pessoa, número 1097, tá? É em frente ao Hospital Napoleão Laureano. Nem se você queira errar, você consegue. É de frente mesmo. E essa localização ajuda muito, porque as crianças precisam fazer tratamento. Eu liguei pra lá semana passada pra gente tentar fazer uma ação social. E as meninas estavam me explicando, Fernandinha, por conta da Covid, a gente não tá abrigando as famílias aqui. Mas a gente continuou fazendo toda a assistência direto no hospital pras crianças que vêm em tratamento. Então você consegue ajudar e como a nossa entrevistada falou, muita gente deixou de ajudar por conta dessa pandemia. Então vamos fazer a nossa parte, tá? E você também pode participar do Mac Dia Feliz, é super fácil. Como é que você ajuda? Comprando o ticket do Big Mac, custa 17 reais. Então comprar um hambúrguer nunca teve um significado tão importante. Nesse dia tá liberado a dieta, viu? Como é que você faz pra comprar o ticket? Através do QR Code. Coloca o QR Code aqui pra mim, por favor, gente. O pessoal de casa já apontar a câmera pro celular e as vendas online vão se encerrar hoje, tá? Aí, ó. Hoje, meia noite, 1h55, vão se encerrar essas vendas online. Mas você ainda consegue comprar os tickets físicos nas sedes do Dono da Manhã e na Sonho Doce. Eu tive na Sonho Doce essa semana. Foi sábado, na verdade, semana passada. E tem lá no caixa o ticketzinho pra você comprar, tá? Então a gente vai estar juntos, inclusive, nessa causa. Sábado, a partir do meio dia e meia aqui na TV Tambaú. Vai ter um programa super divertido, emocionante, né? Pleto de amor ao próximo. E você vai fazer parte da nossa campanha MEC Dia Feliz 2021, tá? Então o interessante é justamente isso. Você comprar o seu ticket, compra hoje, né? Você já vai ajudar, Fernandinha, mas eu não gosto de hambúrguer. Compra, doa, dá pra alguém. Você pode, inclusive, comprar pelo site, dá de presente. Mas aí não esqueça de escolher o Dono do Amanhã. A gente mostrou o caminhozinho ontem, ou todinho. Então, ou seja, tem forma de ajudar. Só precisa que você o faça. Toma essa iniciativa, custa apenas 17 reais pra você ajudar a ONG do Ano do Amanhã através de um MEC Dia Feliz. Fechado? Vamos passar no arroba TV Tambaú, Desirê? Vamos ver. Vamos ver.